Ei, minha princesa, minha princesa, a pinguinha, minha princesa, minha princesa, a pinguinha Ei, 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 fala com a mamãe Ei, fala com a mamãe, fala com a mamãe Você não tava conversando com a mamãe? Ei, cadê? Cadê a pinguinha? Cadê a pinguinha? Ei, ei, cloisinha, pinguinha, pinguinha, pinguinha da mãe, pinguinha